Nós conversamos com o deputado Júlio César agora há pouco, falamos sobre vários assuntos. O deputado fala inclusive do projeto que ele já apresentou sobre a redução do preço do combustível. Vai inclusive a Brasília amanhã para tratar do assunto. E você vai ver agora, baseado numa fala do secretário de Fazenda, o governo do estado anunciou uma alteração na base de cálculo do ICMS sobre os combustíveis. O secretário fala, explica quais são as alíquotas praticadas, já praticadas no Piauí, em relação a que elas foram determinadas através de votação, alíquota única pelo governo federal. É a Edna Maciel que você acabou de ver aqui conversando conosco, quem traz as informações. A Secretaria de Fazenda do Piauí anunciou que a base de cálculo do ICMS sobre a gasolina foi reduzida em 23%, com a redução do preço médio ponderado final, que serve como base para a cobrança de R$ 6,49 para R$ 4,94 por litro. O governo do Piauí também anunciou a redução em mais de 15% na base de cálculo do ICMS do diesel. Neste caso, a redução é de R$ 4,85 para R$ 4,09 o litro. Nós já baixamos esses impostos. Nós baixamos, vamos sofrer uma grande perda. O governo federal vetou o único dispositivo que tinha para beneficiar os estados, como Piauí, Maranhão e Tocantins. Só esses três estados foram prejudicados com esse veto, porque não tem dívida com a União, ou no caso do Maranhão, é tão pequena a dívida que não compensaria a perda com essa dívida. O Piauí não tem dívida com a União e nem Tocantins. Agora, 24 estados, se tiverem as perdas que estão estimadas, como vamos ter mesmo, eles poderão compensar com a dívida com a União. O Piauí só vai perder, não vai ter nenhuma compensação. O presidente do sindicato dos postos de gasolina do Piauí afirma que o anúncio de redução por parte do governo estadual é apenas uma cortina de fumaça. Ele avalia ainda que o consumidor pode passar a comprar gasolina no outro estado, num estado vizinho, e que isso, inclusive, possa causar uma quebradeira nos postos de gasolina do estado. A gente fica tenso porque quem tem posto em região de fronteira, como é o caso de Teresina, como é o caso de quem faz fronteira com Pernambuco e com Ceará, vai ter uma diferença de preço de R$ 1,00, R$ 1,00 e tanto. Quer dizer, quem acreditou no Piauí, quem investiu no Piauí, vai quebrar, porque o consumidor vai para os estados vizinhos. Foi pouca, né? Mas eu acho que precisariam diminuir mais um pouquinho. Igualmente com outros estados. Tem estados que já estão uns R$ 6,50, seria ótimo também, né? Eu acho que ainda vai baixar mais ainda, onde chegou o ideal. Aí é que tal, o secretário Antônio Luiz, que foi professor, inclusive, o secretário foi de matemática. O secretário Antônio Luiz, quando foi professor, ele passava em todos os concursos que ele fez, eu acho que ele passou, na vida dele. Está ligentíssimo. O secretário, ele tem razão. A gente cura o Jão, viu? Vocês se lembram do curu Jão? Eu estudei lá. O Jão dizendo que é novo. Mas como é que pode? Lembra do curu Jão, não? Do colégio de curu Jão? E o Jão diz que é mais novo que o Jão. Aí fica o Jão carente dizer aqui. Olha, viu, seu Jão Magalhães, é o seguinte, de fato é uma pergunta que o governo federal tem que responder. Porque quem tem dívida com a União, vai compensar. Vai compensar. E quem não tem dívida com a União? Como é o caso do Piauí. A paz e o posto aí é do dono do sindicato, é o mais caro que tem, é um dos mais caros. Como é que pode, hein, velho? Mas todo lugar é mais barato. O posto do dono do sindicato. Mas enfim. O governo tem que dar uma resposta para essa questão aí, viu? Tem que dar uma resposta. Porque não dá para, digamos, ah, porque 24, a maioria deve, e aí deixa lá o... Não, Piauí, Tocantins, são unidades da federação. Tem que ter uma compensação, um retorno. Tem que ter um retorno. Ah, mas que confusão, hein? Meu Jesus de Nazaré. Que confusão, rapaz. Não, sinceramente. Nós estamos pagando aí, viu? Morto aí. Pagando. Preço absurdo. Aí o meu amigo João, que mora distante aí, é que eu... Que pesa mesmo no orçamento, viu? O meu amigo João, que mora distante aí, é que eu acho que é o meu amigo João, 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 que é